Sejam bem-vindos ao canal Play Replay! Antes de o vídeo começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos conteúdo novo por aqui. Aproveite também para compartilhar nossos vídeos com seus amigos, para que eles também conheçam o nosso trabalho. Chegamos na reta final da temporada 6 de Fortnite Battle Royale. Nesta última semana de desafio Grupo de Caça, ao completar todos os desafios e todas as 10 semanas de Trevas Ressurgem, os jogadores recebem um novo e último wallpaper da sexta temporada de Fortnite. O novo papel de parede mostra várias skins desta temporada, mas a inédita personagem de pijamas ainda não lançada. Curtindo o som do DJ Alain, o homem-lhama mais descolado de Fortnite. A imagem lembra bastante o tom de festa visto no trailer da temporada. Ao fundo, no canto superior esquerdo, é possível ver mais uma vez o traje mira, obtido completando todos os desafios de pelo menos 7 semanas do grupo de caça. Observando a movimentação, qual será o papel desta skin no final da temporada 6? Será que ele terá algo a ver com o gigantesco iceberg que atualmente está em rota de colisão com a ilha do jogo? Enfim, embora ainda seja interessante indagar este tipo de coisa, nosso foco aqui é conseguir o exclusivo ícone de Standard Secreto, liberado ao completar todos os desafios das 10 semanas desta temporada. E a dica, desta vez, está pichada em uma das caixas de som quase no centro da imagem. A pichação indica 4 quadrantes, G8, G9, H8 e H9. Ou seja, o papel de parede está indicando que o último ícone de Standard Secreto da temporada 6 está em algum lugar dentre esses quadrantes. Então nossa missão é ir até lá e encontrá-lo. Agora escolha um modo de jogo, comece a partida e, quando saltar do ônibus de batalha, pouse em algum lugar próximo da intersecção entre os 4 quadrantes. É lá que você vai encontrar o Standard Secreto. Ao pousar, corra para o ponto exato onde os 4 quadrantes se interligam e você verá surgir o último ícone de Standard Secreto do desafio Grupo de Caça. Pressione o botão Relativo à Ação de Buscar, mostrada na tela para coletar o ícone de Standard. E desta vez, tem como estampa a cabeça do DJ além. Pronto! Se você seguiu todos os nossos guias do desafio Grupo de Caça, agora você terá coletado todos os ícones de Standard e estrelas disponíveis secretamente na temporada 6 de Fortnite Battle Royale. Não deixe de conferir no nosso site e o nosso canal. Teremos guias e dicas quando a temporada 7 de Fortnite for liberada nos próximos dias. Transcrição e Legendas Pedro Estrela